Boa noite galera, muito boa noite para todo mundo, olha que satisfação, eu em casa aqui só motivo de de folga aí, esperar o amor chegar, primeira noite do William em casa aí gente, olha que satisfação, que coisa mais boa do mundo, ah meu Deus do céu, ontem faxina, mudança, tem muita coisa para fazer ainda, calçadas e tudo mais, mas lá dentro, o que importa está pronto, e aí amor, vou fazer janta para nós vida, como é que é, rainha das estradas agora é dona de casa, cala a boca Will, Dormir em casa amor, descarregou tudo certinho? Graças a Deus, só carregar amanhã e acelerar, e aí galera, beleza? Vamos trocar a câmera agora, boa noite gente, boa noite, vamos ali fazer uma comida né, hoje eu fui no mercado, comprar balda, comprar bacia, comprar prato, comprar tudo o que precisar, comida, comida né, vamos fazer a janta agora, um beijo galera, vamos entrar!